Gente, o tema de hoje é gel pós-somos. Eu tenho que confessar pra vocês que eu adiei até os 45 do segundo tempo porque eu tava me recusando a gravar vídeo usando casaco em pleno novembro. Tinha planejado fazer pra vocês o vídeo lá na minha mãe, né? Tomando sol, bronzeada, aquela coisa do Rio de Janeiro, aquele clima que pede praia, pede piscina, que tem tudo a ver com produto, mas não rolou porque nem sol tinha. Tá uma coisa linda. Saiu pra brincar de piquetar, desapareceu, não voltou nunca mais. Foi comprar cigarro, sumiu, não voltou. Reza a lenda que ele há de aparecer, né, gente? Eu tô com muita fé. Mas eu não posso assegurar que isso vai acontecer. Então a gente vai gravar o SOS assim mesmo, eu com essa cor de papel pardo desbotado, mas vamos embora e vamos falar do nosso gel pós-sol, que é o que interessa pro nosso momento. Certo? Vambora! Oi, turma! Eu sou a Cris Cardoso. Pra quem tá chegando agora aqui ao canal, seja super bem-vindo. Ó, gente, eu queria ter feito esse vídeo de outro jeito, tá? Mas não deu, não. E eu sei que vocês vão comprar produto aí pra final de ano, né, ou vai dar de presente, etc. Então resolvi gravar o vídeo assim mesmo. Gente, nosso gel pós-sol vem nessa embalagem aqui, é uma bisnaga, são quase 200ml de produto. E eu deixei pra abrir essa embalagem aqui juntinho de vocês. E enquanto isso a gente vai falar da composição dele. Aqui atrás tem a fórmula todinha, mas basicamente dois elementos dele me chamaram muito a atenção. Um, eu anotei porque o nome é difícil. Rodiola Roséa Root. E aí eu fui pesquisar o que é esse extrato. É o extrato da raiz de ouro. Essa erva é uma erva medicinal, tradicionalmente chinesa. A florzinha dela é até meio amarelinha. E ela é ótima pra trabalhar a parte da vitalidade física e cognitiva. E o segundo elemento que me chamou muito a atenção é a camélia sinensis, que aqui no Brasil a gente chama de chá preto ou chá da índia. Ele é a base de água e a função dele realmente é trazer essa sensação de bem-estar com refrescância. Porque a base da fórmula é feita a partir de extratos botânicos. Então a gente aplica no corpo depois do sol e tem aquela sensação de refrescância. Normalmente todas as vezes que eu uso esse tipo de gel, eu aplico nas áreas em que eu sinto que eu tomei mais sol. Então aqui nos ombros, aqui em cima no colo, passo na coxa também, aplico um pouco nas costas e aqui atrás na coluna. Eu gosto porque me dá aquela sensação de refrescância porque são os lugares que normalmente eu pego mais sol. Mas eu queria dividir com vocês uma outra informação também super interessante sobre esse gel aqui. Pessoas que estão na menopausa e que estão usando esse gel só pra aliviar um pouco aquelas ondas de calor, estão mega felizes com ele. Então a Eliane lá de Floripa ali, obrigada, tá, por ter me mandado a mensagem por WhatsApp. Ela me contou o seguinte, ela vendeu esse gel pra uma senhora, uma cliente dela, que tá entrando na menopausa. E aí essa senhora, numa hora que chegou aquela onda de calor, pegou o gel e aplicou um pouco. E disse que se sentiu super bem, então que tá aliviando demais a sensação de mal-estar que ela tinha por conta da menopausa. É um gel pós-sol que a gente aplica com extratos botânicos, super refrescante, cheirosinho, mas eu achei interessante dividir com vocês, porque se de repente é o seu caso, você pode ter aí um alívio, né? Aproveitar o verão também. Gente, textura dele, vamos lá. Ó, ele tem esse tom, que lindo, parece uma água marinha, né? E aí quando você aplica, tem um perfume bem suave, bem suave mesmo, e dá pra perceber realmente que tem extrato botânico. Não vai brigar com o teu perfume e rapidamente absorvido pela pele, olha. Não fica nenhuma sensação pegajosa, tranquilo. E o perfume dele, o perfume, a recente perfume dele, o perfume dele é muito suave, tá? Bem suave de verdade. Rende pra caramba, porque essa bisnaga aqui, ó, tem quase 200ml. Na verdade são 192ml. É super tranquilo pra usar, não tem restrição com relação à aplicação, e dá realmente essa sensação de refrescância, porque eu não tava no sol, obviamente, né? Acabei de sair do banho. Então esse daqui foi o nosso vídeo do gel pós-sol, tá? Eu vou levar pro Rio de Janeiro no verão, vou tirar pelo menos uma foto e vou postar pra vocês, ou no meu Instagram, ou no meu Face, porque não é justo, né, gente? Esse sol tem que aparecer na nossa vida. Aliás, vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo também, o Face e o Insta, pra quem não tá seguindo a gente ainda, é o site da Cris. O blog é o criscardoso.com, e eu tento fazer post sempre que eu subo vídeo aqui. Eu faço post lá pro blog também, porque eu acho que a gente tem que ter aí todas as plataformas pra todos os nossos amigos. Tem gente que não me vê, mas pode me ouvir, tem gente que não pode me ouvir, mas pode me ver. Então a gente fala com todo mundo, em quantas plataformas a gente puder, tá certo? Meus acessórios todos são da minha coleção, vocês encontram na loja.criscardoso.com, tem um monte de coisa linda lá. Tem gente reclamando comigo que não tá achando as peças que eu tô usando aqui nos vídeos, gente, mas é que assim, a minha marca é slow fashion, então eu praticamente faço de uma, no máximo até três repetições de cada peça, e daí vende, acabou. Bom, mas tudo que tá lá tá muito lindo, tá bom? Se você não achar igual, tem outro bonito também, tá bom? Se vocês tiverem dúvida ou quiserem dar sugestão de pauta pros nossos próximos vídeos aqui na SOS Mary Kay, é só deixar aqui embaixo no campo dos comentários ou falar comigo em qualquer rede social que eu responda todo mundo. Um beijo pra vocês, até a próxima, tchau!